Sabe o lugar onde você encontra tudo bonitinho, baratinho, compra um monte, gasta pouco? Fala, Mayumi, qual é? Shop 370. Gente, é aqui. Aqui, olha, a margem do lucro é pequenininha. Você compra tudo com preço muito bom. Quer ver? Eu vou começar mostrando essas malhas aqui. Tem vários modelos diferentes, são super gostosos. Agora que vai começar o friozinho, tá saindo quanto cada uma? 9,999. 9,999. Tem as lisas e tem as estampadas também. Deixa eu te mostrar essa daqui. Olha que bonita que tá. Quer mais? Tem mais. Aqui, olha, conjunto pros pequenininhos. Tamanho desse é do 8 ao 14. Do 8 ao 14. Gente, um belo conjunto. 8,999. Tem várias estampas diferentes, várias cores diferentes, tá? Os pimpolinhos. Esse aqui é uma graça e é baratésimo. Quanto, Mayumi? 5,999. Não é só blusa, não. 5,999 é a blusa, mas a calça com faixa no lateral. E tem várias cores também com estampas diferentes. Essas malhas estão lindas pros pequenos. Esse aqui tá lindo demais. Quanto? 5,999. Leva pra presente, viu? Porque realmente tá valendo a pena. Calça adulto de moletom. Calça adulto de moletom quanto? 4,999. 4,999. Tem várias cores com silk. Olha só que transadona. Essas camisetas aqui são super bonitas. Essa saindo quanto? Mangalonga. Tá? 4,500. 4,500. Tem várias cores. Tem listado uma malha gostosinha. E tem também? Calça infantil. 4,500. Olha que linda, gente. Que estampo legal. Vem vindo pra cá. Esse conjuntinho aqui é baratésimo. Quanto, Mayumi? 2,999. 2,999. 2,999. Aqueles assim pra usar todo dia, em casa, aí pra escola. Que maravilha. Pra sujar bastante. E esses aqui... E a visitinha, longa, longa. Quanto? 1,499. Não dá pra comprar nenhum sorvete mais. E tem várias estampas diferentes. E essas camisetas aqui, não pode mostrar? 1,499. Também é muito barato. E aqui no Shopping 370 tem que vir correndo. Promoção é até quando, Mayumi? Até sexta-feira. Domingão? Das 9 às 18. Qual é a Lisboa? 3,9 e 3. Tá tua pé. Tá tua pé. Telefone. 2,17, 9,3, 7,4. Shopping 370 vem pra cá que é o máximo.